Olá, galera! Deixa eu ver se dá pra pôr emote. Não deve dar, né, gente? Não, não dá. Aqui, arre, eu vim fazer mais um game. Assustador pra vocês, gente. Não quero isso não. Como é que eu tiro isso daqui? Sai, caramba! Close! Gente, estamos aqui no que eu li ser um quiz do Divertidamente. E eu não sei, ó... Meu Deus, eu tô nervosa. Eu não sei nem por onde começar. Todo mundo virou aqui, ó. A tristeza, né, gente? Então, acho que eu vou por aqui. Ah, achou errado. Vamos lá, vou seguir a galera e vamos ver no que vai dar. Beleza? Ok, vamos seguindo, né, gente? Será que em algum momento a gente vai chegar no quiz? Eu tô curiosa, eu tô seguindo a menina. Eu acho que todos esses devem dar pra passar. Ela tá indo pra um lado e pro outro. Eu vou é seguir ela, gente. Sei lá, né? Vamos ver pra onde ela vai. Ela foi pra lá, hein, gente? Vamos seguir ela, vamos seguir ela. Parece que ela tá sabendo das coisas. Ok. Tá todo mundo seguindo um ao outro igual um gafanhoto. E vamos ver aonde a gente vai parar. Porque pelo que eu li, tem um quiz no final. E eu quero... Gente, estão todas as tristezas aqui. E eu quero muito participar desse quiz. Então, galera, eu já vou deixando de palavra secreta. Vamos fazer o seguinte? A palavra secreta vai ser o sentimento que mais te domina. Ok? Se você acha... Ah, eu vou embora. Ai, eu errei! Eu não acredito! Se você acha que a palavra é a que mais te domina... Ah, gente, eu tô errando. É tudo agora. Agora, se você acha que o sentimento que mais te domina é a tristeza, então, você vai colocar tristeza. Se você acha que o sentimento que mais te domina é a alegria, aí você vai colocar alegria. E por aí vai, beleza? Vamos lá. Eu vou seguir a menina, porque parece que ela sabe pra onde vai, né? Ok. Vamos lá, menina. Pera aí. Ah, inacredito, gente! Não é possível isso, cara! Eu quero chegar no quiz! Vamos! Eu tô perdendo tudo! Eu tô elascada! Vamos! Vamos, amiga! E agora, amiga? É pra cá... E tem uma menina de alegria! Eu não quero ficar de tristeza! Eu quero ficar de alegria! Pra onde a gente vai? Porque eu não vou! Eu não vou mais perder! Beleza! E agora? Vamos lá! Vamos deixar alguém indo na frente, gente! Eu acho que agora é pra frente! Tá alegria, tristeza, nojinho, todo mundo junto aqui! Ninguém sabendo pra onde vai, gente! É pra frente, né não? Ninguém quer sair do lugar, galera! E agora? E, ó! Então é pra cá! E agora, gente? E agora? Eu não faço ideia! Tem uma galera ali lá na frente também esperando, ó! E aí, menina? Será que... Vamos pra frente! Vem! Aí tu pula a próxima vez também, né? Vai lá! Vai você! Eu acho que é pra lá, ó! Vai pra lá, ó! Ela tá muito esperta! Tá me esperando! Ó lá! Não morri, não! Pode vir pra cá! E agora? A gente vai pra onde? Eita, Lele, gente! É muito lugar pra ir! Eu tô com medo! Ó, a menina tá mostrando que aquele dali tá certo! Eu acho que é pra cá! Vou arriscar! Ah, não! Ai, que raivinha! Que raivinha! Renatinho! Opa, não é lá! É aqui! Ok! É ali! É aqui! Aí vem aqui! E aí vem aqui! Esse eu lembro, gente! Vamos lá! Aí vem pra cá! Aí agora eu não lembro mais! Não lembro mais! Que raiva! Vai, gente! Por favor! Alguém vai! A menina errou! Então é pra cá! E agora? Eu acho que é pra lá! Eita, gente! Eu não lembro mais! Eu tenho que decorar esse final aqui, ó! Que vem pra cá! Pã! Eu vou reto! Ai, não! Depois fica cruzando! Então vamos lá! Vamos lá! Aqui! 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 Ah! É muito trouxa! Não é isso, não! Eu não decoro nada! Minha memória é horrível! Ok! Aqui! 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 Beleza! Aqui! E agora pra lá! Gente, a gente tem que aproveitar! Porque tem uma galera ainda! Então... Tá todo mundo preso ali agora, ó! Ok! Ih! A menina se desfez! Então é pra cá! Gente, tá todo mundo junto! Raiva, ansiedade, tristeza, tédio! Vai, gente! Vai, galera! Por favor! E agora? Eu acho que é pra frente! Eu não vou... O meu é tédio ou o meu é tristeza? Agora eu fiquei na dúvida! É que eu falei pra vocês ainda, não vi o filme, né? Eu acho que é reto, gente! Vai, raiva! Eu confio em você! Vai, raiva! Ai! Não era reto! Meu Deus do céu! Gente, eu tô começando a ficar com uma certa raiva! Muita raiva! Ai! Que raiva! Não é possível! A gente precisa... Ai, meu Deus! O que que aconteceu? Meu Deus do céu! Vamos lá, gente! Tem muita gente jogando! É só a gente copiar... É... É muito trouxa! É só a gente copiar o que a galera tá fazendo! Né? Olha lá! Ai... Ai, meu Deus! A menina sabe! Sai coisa! É aqui? 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 Certo? Aí, aqui... E agora? Era pra cá, né? Ai! Gente, eu tô com muita raiva que eu não vou conseguir vencer essa lasqueira! Não é possível! Vamos seguir! A alegria sabe pra onde ir! A alegria sabe de tudo! A alegria sabe direcionar a gente, né? Eu acho que é aqui de novo! Eu... É porque minha memória, gente, é muito ruim! Mas a gente precisa conseguir vencer, não é possível! Ok, o raiva tá ali, então é porque é aqui! Agora eu acho que a gente cruza pra lá de novo! Eu acho que é pra lá! Eu acho que não é reto! Mas agora tá todo mundo aqui, e ninguém sabe o que faz! O raiva se lascou, então é aqui! E agora? E agora? Eu iria reto, mas eu não lembro! A menina se lascou, então é reto! Ok! Agora eu cruzaria! Vamos ver! Tem uma galera vindo, gente! Eu não sei o que eu faço! A ansiedade tá vindo atrás de mim! Eu tô começando a ficar com medo! E agora, gente? Vem, galera! Pra onde é a ansiedade? Vai você que é mais nervosinho! Vai, ansiedade! Você que é mais ansioso! Dá teu pulo aí! E tem uma galera ali, ó! Presa! Esperando os outros! Tá vendo, gente? Meu Deus do céu! A gente precisa chegar ali no povo, galera! Se lascou! É pra cá! Agora eu acho que é pra lá! Porque a gente já tá muito tempo reto! Ninguém tá indo! E tudo se acaba! O menino falou! E agora? Eu acho que é pra direita! Eu acho que é pra direita! Vem alguém salvar a gente? Mostrar? Meu Deus! Por que ninguém tá indo? Tá! Tchau! Vem, gente! Vem! Confia em mim! Eu acertei o caminho! Vai lá! Teve uma ideia? Então faz! É pra frente! Vai! Se mata! Se mata você! Eu sou trouxa! Gente, ela é realmente ansiosa! Ela não para de pular! Ela não para de falar! Vai! Eu tô aqui quietinha, ó! Tô num tédio daquele, gente! Vai logo! Vamos ver pra onde a alegria vai! Vai, alegria! Confia em você! Vai, ansiedade! Não confia em você! Vai, alegria! Caramba, cara! Tu é alegre! Vai dar tudo certo! Ninguém quer ir! Porque é difícil chegar até aqui! A gente já tá no meio! E agora? E agora? Vamos ver se alguém vai... A alegria foi! Se lascou! Então vamos pra cá! Gente, 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 gente! O galera que tá aí na frente! Ajuda a gente! A gente não sabe pra onde ir! Eu vou, hein! Ah, lá, mané! Acertei! Acertei! Pode vir, ansiedade! Agora só não sei pra onde a gente vai! Tem três presos ali! A gente também tá preso aqui! Eu não sei se a gente cruza de volta! Eita, alguém morreu! Alguém se jogou! Eu vou cruzar de volta! Ah, não! Gente, vou tentar a última vez, tá? Já tô enraivecida! Já tô enraivecida! Porque não é possível isso, galera! Acho que agora é pra lá... Não! É pra cá... Pra cá... Só que o resto eu não lembro mais! Essa é a questão! Tem que ter alguém perto de mim! Eu acho que era pra frente, mas eu não tenho certeza! Ai, meu Deus do céu! Gente, tem até um elefante aqui! Vamos tentar a última! A última vez! Vamos lá! Beleza! Ah! Galera! Não é possível! Deixa eu ver se eu consigo virar outro bicho! Peraí! Eu vou virar... Ansiedade! Beleza! De repente, a gente sendo ansioso, a gente consegue ir melhor, né? Vamos lá, galera! Beleza! Aí, aqui... E agora? Vai, menina! Ok! Beleza! É pra cá, gente! E aí, é pra cá, galera! Só que aí, é pra cá! Ok! E agora eu não lembro mais! Agora eu não lembro mais, mas vou pra frente! Ai, meu Deus! Pera! Pera! Vamos ser alegria! De repente, a gente sendo... Meu Deus! Eu tô pelada? Não! De repente, a gente sendo alegria, a gente consegue vencer, né? Porque nós somos alegres! Não somos bravos! Pra tudo a gente estar de boa na lagoa! E eu acho que aqui eu não lembro mais, gente! Eu trouxe vocês até aqui! Então, vamos lá! Acho que agora é pra frente, hein, gente! Eita, que aquela galera toda passou! E ele foi, hein! Aqui e aqui! Ansiedade foi que foi! E agora? Vai ficar todo mundo aqui? Ó, gente! Vou falar pra vocês! É muito difícil isso! Vamos virar cada personagem aqui, ó, pra gente ver? Vamos virar aqui! Vai me dizendo aí os nomes! Porque como eu falei pra vocês, não vi ainda o filme! Eu sei que essa é nojinho! Eu sei que esse é o raiva, né? Essa é a ansiedade! Opa! Pulei a ansiedade! Essa é a ansiedade! Aí, essa é a tristeza! Aí, ô tristeza! Meu Deus! E essa é a alegria! Aí, aquela dali deve ser o tédio, né, gente? Eu acho que deve ser! Galera! Muito top! Vou deixar o nome aí pra vocês! Deixei muito like! Ah, será que aqui é o quiz? Vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Parece que não! Se inscreve aí no canal! Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game! Tchau!